Estou aqui agora, estou com o verdadeiro prefeito da cidade do Cândido Rodrigues Estou aqui com o verdadeiro prefeito da cidade do Cândido Rodrigues O Falc Cândido Rodrigues, o Falcay É Falcay ou Falc? É Falc É verdade que o senhor não jogou aqui porque senão o time ia ficar desfalqueado Não, eu não joguei mesmo porque eu já estou com uma idade que não dá para jogar O pessoal ainda está bem, tem até jogador bom do São Paulo aí Como que eu vou, não quis passar vergonha não, filho Prefeito, qual que é a importância, a emoção de estar fazendo um, é o primeiro evento, se eu não me engano, aqui na cidade de Cândido Rodrigues O jogo das estrelas, grandes nomes do futebol, inclusive o seu Peter que marcou o Pelé Qual que é a alegria, a expressão do senhor de ver todos os jogadores, o em peso aqui, lendários jogadores aqui na cidade de Cândido Rodrigues Nesse evento importante para o Hospital do Câncer Muito importante, além de ser um evento arrecadar fundos postais de câncer de barretos Importante que aqui veio o jogador que já jogou na Europa, jogador de nome Nunca aconteceu isso aqui em Cândido Para nós é uma alegria, é um orgulho para a gente A gente só tem a agradecer, agradecer vocês também na imprensa que vieram aqui na nossa cidade Não só o pessoal, os jogadores, mas vocês também A imprensa é muito importante, eu só tenho a agradecer vocês Nós é que agradecemos, teve uma festa antes em prol do Hospital do Câncer E agora finalizando com o jogo Isso, essa festa que teve foi beneficente também, foi leilão, teve leilão do gado Foi no recinto e essa hoje aqui no campo, reunindo grandes nomes aí do futebol do nosso país Tá certo, prefeito Falck, é Falck né? Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor Valeu prefeito Nós que agradecemos